Oi gente, já lavaram as mãos hoje? Espero que sim, pois hoje é especial. Galera, no vídeo de hoje a gente tá começando aqui a noite e olha só, temos a presente de uma visitante ilustre que chegou aqui e nos avisou duas coisas. Primeiro, ela nos deu a varinha mágica da roupinha, que é um item que permite que você troque de roupa aonde você esteja e facilita você não precisa depender dos espelhos. E segundo, é noite de chuva de meteoros, galera. A gente pode ver chuva de meteoros, se a gente ver uma estrela cadente, podemos fazer um pedido, ela é irmã do Blatter's, né? Notaram a semelhança, ela é uma corujinha sensacionalinda chamada Celeste. Olha lá, se você ver uma estrela cadente, tente olhar pra cima com R e apertar A para fazer um desejo. Opa, o que achamos aqui, cara? Uma cartinha dentro de uma balagem aí pra gente, né? Uma gafa de vidro, alguém mandou essa parada pra gente. Bom, eu tinha feito isso aqui pra contemplar a vida, o universo é algo mais, quem sabe a gente não senta aqui, olha pra cima, olha lá, aparente... Oh, oh, estrela cadente! Não! Que que é isso? Eu apertei o A, cara. Será que eu tenho que estar olhando pra ela, velho? Eu apertei o A, apareceu o botão de a gente fazer conversar, velho. Ó, de novo. Agora eu tô focado. Será que só aparece uma, cara? Aê! Aê! Apareceu! Aperto o A, aperto o A! É o A, cara! Nada aconteceu, velho. Ô, Celeste, cadê você, minha filha? Você me deu a dica errada aqui da parada, cara. Será que a Celeste tá me trolando, velho? Será que a Celeste existe, velho? Será que ela é real? Será que a gente tava tendo alguma alucinação? Porque ela desapareceu, cara. Aê! Achei! Ainda bem que você é real, mué. Fala aí, o que que eu tenho que fazer? Estela cadente não veio, mas tô vendo que tá vindo um presente aqui, velho. Será que é um presente dos céus para nos ajudar? Agora vai. Muito bom. Câmera de segurança! Que delícia, cara! Nada melhor do que a gente ficar paranoico e tentar ter que vigiar outras pessoas. Animais aqui, geralmente, são bem violentos. Então, vamos usar a câmera de segurança aqui. Tem uma parada aí também, que é uma receita de espantalho, mas eu já sei fazer o espantalho. E temos aqui a varinha mágica de estrela, galera. Que aí achei que ia ver como vai fazer. Aê! Muito bom! Pra fazer uma varinha mágica de estrela, a gente vai precisar de fragmentos de estrela e um fragmento grande de estrela. Ou seja, a gente precisa de fragmentos que provavelmente caem na chuva de meteoro. Porque a gente só tá falando de chuva de meteoro aqui. Então, beleza. Já temos um objetivo aí, olha lá. Vou jogar, vou jogar, vou jogar. Estilinho. Ah, será que é porque eu tô usando ferramentas, cara? Será que eu tava com alguma parada na mão e por isso não tava fazendo pedido? Vocês podem contar o dia que eu tentei derrubar a estrela cadente com o meu estilingue e não deu certo. Não sei porquê. Intentativa número sei lá qual. Vou ficar parado aqui esperando quando aparecer uma estrela. Agora eu não tenho nada na minha mão. Absolutamente nada. Inclusive, eu já não tinha lá. Apareceu. Yes! Yes! Consegui fazer o pedido, velho. Será que ela virou uma estrela? Será que ela veio pra mim? Será que ela caiu aqui? Bom, se caiu uma estrela, eu posso pedir outra estrela. Então, aparentemente, deve ser isso mesmo. Porque eu tô com um pedaço de pau na mão. Quando você tá com um pedaço de pau, você não pode fazer um desejo pra estrela cadente. Lembre-se disso, tá? Aprendemos do Animal Crossing. Se você vê uma estrela cadente, vai com um pedaço de pau na mão, joga no chão e faz seu desejo. Se tiver com o negócio na mão, a estrela não tá nem aí. Eu falei que ele tá com o pau na mão. Já era. Yes! Mais uma, mais uma. Hum, beleza. Mais um desejo. Será que eles estão caindo aqui? Será que eles vão me entregar pelo correio essas estrelas? Porque a gente viu que a gente precisa dessas estrelas. Opa, tem uma... Ah, é! Deu certo. Porque a gente precisa dessas estrelas, provavelmente, fragmento de estrela pra fazer a minha varinha. Tem mais uma ali. Agora sim. Nossa senhora, eu sou o rei dos desejos. Eu tô pedindo milhões de inscritos aqui. Por favor, dois milhões de inscritos. Uma vez três milhões de inscritos. Dá toda a coleção dos bonecos do Overwatch. Quero também uma casa própria. Dinheiro também pra não me preocupar com dívidas e também... Ih, rapaz. Se eu não me pedir um, caiu dois ali, velho. E eu quero também que essa situação que a gente tá vivendo aí passe logo, que eu não posso falar o nome, senão eu tomo flag. Mas lavem as mãos, tá, gente? Se cuida. Ó, tem mais uma ali. Aê, maravilha. E que todos vocês sejam felizes. Só pra vocês falarem, se acaso não pensam em mim, tô pensando que vocês tenham uma excelente vida, tá bom? Acho que as estrelas cansaram de mim de tanto pedido, cara. Deixa eu voltar na Celeste e ver o que acontece se eu fizer um pedido. Tem um buraco aqui, deve ter um fóssilzinho. Maravilha. Show de bola, galera. É bom a gente explorar essas praias, porque eu não peguei os fósseis de hoje ainda. Então é bom que a gente vai vendo essas coisinhas que eu vou fazer. E olha a minha praia, cara. Tá cheia de coisinha. Inclusive, parece que tem um barulhinho de outra parada. Ó, ó. Mais um desejo sendo feito aí. Inclusive, tá cheia de coisa que eu trouxe da outra ilha, né? Tá bonita a nossa praia. Tá dando até coco agora, ó. Que maravilha. Ó, tá caindo mais. Tô fazendo deseja rodo. Olha pra cima. Ih, rapaz, essa aqui não deu tempo de eu pegar não, hein? É isso aí. Beleza. Show de bola. Essa gameplay está me dando gatilhos, cara. Eu não sei se eu jogo ou se eu faço desejo ou se eu faço duas coisas ao mesmo tempo ou se eu pesco. Vou pescar esse peixe aqui. Beijo a lona e puxou. Nossa. Peixe novo na área aí, velho. Que peixe é você? Dourado. Vou pegar mais um fóssilzinho aqui pra gente. Olha, três fósseis aí, né? Vamos ver se a gente acha mais. Estrela, cadê? Estrela, cadê? Estrela, cadê? Estrela, cadê? Um jovem esperançoso contemplativo, mas também nem tanto, né? Vamos ter que fazer mais outras coisas. Esse dia não aparece só porque eu vim aqui pra ver, né? Eu nem queria mesmo, tá? Universo. Aí, 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 aí. Yes! Valeu, Dibrama Universo, com a famosa nem queria mesmo lá. Já apareceu mais, aí sim. Eu não queria não. Então toma, Lazarento. Aí, ganhamos. Inclusive, galera, eu tô vendendo desejos. Se você quiser, pode pedir aí nos comentários por apenas uma bagatela de 800 mil reais por desejo. Eu peço seu desejo pra Estrela Cadente e a gente espera acontecer, beleza? Ó, vai um ali, ó. Tá perdendo, tá perdendo. Olha lá, desejei 30 coisas pelo vídeo. Dá pra desejar 200 paradas pra ganhar a última milha. Eu vou ficar aqui desejando a noite inteira, aproveitando essa chuva de meteoros aí, ó. Talvez caia uma kriptonita e eu vire um cara com poderes, tipo Smallville. Pode ser também. Legal o evento da Celeste à Coruja, ó. Inclusive, apareceu mais. Pera aí, solta essa parada. Tá caindo mais ali, ó. Olha lá, que maravilha. O Nuke, eu vim pra ganhar essa cara de infeliz aí. Tá tomando refrigerantinho, né? Patrocinado pelo meu próprio dinheiro. Que maravilha, cara. Eu sempre fico feliz de ver você, Guaxininho, lamentável. Vamos ver o que a gente precisa pra fazer a ponte, galera. Porque a gente precisa fazer pontes. Vamos precisar, então, usar o kit de construção de ponte que ele mandou aqui pra gente. Deixa eu ver o que a gente precisa pra fazer. Olha só, rapaz. Precisa de 4 log stakes, que eu não faço ideia do que é. Precisa de 2 argila e de 4 pedras. A gente tem 4 pedras. As argilas a gente não tem por enquanto, mas é fácil de conseguir. Esse log stakes que eu não faço ideia de como a gente consegue. Ha! Temos log stakes aqui, galera. Então, são essas estacas de madeira aí que a gente precisa. Eu fiquei confuso porque tava numa folhinha. Eu pensei, pô, será que é um item? Mas a gente pode craftar, então. Uma noite maravilhosa de queda de meteoros. Vamos sentar com ela aqui, ó. E aí, gente, meus amigos. Olha só, isso aqui parece uma reunião de amigos aí, ó. Fica ligado no barulhinho, cara. Aí dá bom, ó. Dá pra fazer vários desejos. Só que você tem que focar, porque ou você faz desejo ou você joga o jogo. Aí você pode fazer as duas coisas e ficar tenso. Porque se você tiver com o material, você não vai fazer desejo. O bom da gente fazer esse negócio aqui de colocar a parada no chão, galera, é que a gente sabe durante todo o resto do dia quais as pedras a gente já futricou e quais pedras a gente ainda precisa futricar. Então, prepara porque vai sair uma lamazinha aqui. Vai sair. Agora que eu não preciso de Iron Nugget, já sai no Iron Nugget. Agora que eu preciso de argila, zero argilas. Que beleza! Isso chama-se sorte, caras. Uma coisa que falta pra mim. Argila, argila. Yes, argila! Argila, argila. Sai, argila. Caramba, cara. Só me sai Iron Nugget. A daqui da Elia também é mó bonito pra gente poder ver as estrelas cadentes, né, caras? Porque não tem nada ali, ó. Não tem arforinho nenhum. A gente pode ver elas. E parece que elas vêm, ó lá, em grupos. Então, para um pouquinho e depois cai aquele monte ali. Olha o tanto que tá caindo. Ó, ó. Caramba, tá vindo cripto inteiro visitar a gente. Tem um mosquito na minha orelha, tentando me arrancar lá. Ih, rapaz, foi picado pelo mosquito? Como assim, cara? Ah, ok. Não machucou nada. Porque quando a gente é picado pela vesca, a gente fica com o olho assim, meio estragado. Mas o mosquito, não. Só a gente tem uma coçadinha. Caraca, eu tô pavor, horror de mosquito, cara. Eu tenho alergia a mosquito. E aí o mosquito vem. Famoso pernilongo. É bizarro. Acho que ninguém na vida gosta de pernilongo, né? Se você for nos comentários e falar que eu sou fã de pernilongo, você é esquisito, tá bom? Ó, pescamos um peixe novo aqui, cara. Anchove. Fiquei tão empolgado com a chuva de meteoros que hoje a gente nem fez uma camiseta nova, né? Mas pode ir nos comentários e sugerir camisetas para as próximas gameplays para a gente poder fazer. Vamos então craftar o que a gente precisa para a ponte, galera. Para a gente poder fazer a nossa primeira ponte. Beleza. Então temos as quatro clay, as pedras. Então dá para fazer a ponte. A ponte é básica, né? Depois tem outras pontes mais bonitas. A ponte basicamente eu posso botar onde eu quiser. Então eu vou botar perto da minha casa aqui. Por que não, né, velho? A gente vai fazer aquela ajuda para nós mesmos. Para a gente não ficar tendo que andar para a casa. Então vamos construir aqui. Ah, yes! Dá para ser construída? Provavelmente eu tenho que esperar os construtores, porque eu sou só o cara que bota no lugar, né? Os mestres de construtores são outros que vão vir aqui e construir. Tipo, amanhã deve ficar pronta. Então, no que eu vim barganhar. Ai, dessa vez eu vim barganhar lá, ele tá sem o suquinho dele, cara. Ah, gasolau lá! Então, você conseguiu um lugar bom para colocar o seu kit de construção na ponte? Sim, jovem. Coloquei. Explêndio, excelente trabalho. Muito obrigado. Amanhã a gente vai ter então uma nova ponte e vai ser mais fácil de andar pela nossa ilha. Agora que isso está fora do caminho, é hora de começar a dar uma olhada em novas casas. Cada kit de casa vem com uma lista de imóveis que são requeridos para essa casa. Então, arruma isso aí também. Ah, obrigado, Tonuc. Não, beleza. Eu tenho que arrumar onde vai ficar a casa e ainda tenho que pegar material e construir os móveis para essa casa também. E eu vou ganhar o quê? Um biscoito. Pelo menos, aparentemente, a gente vai ganhar receita nova para construir imóveis. Que bom, né? Temos três, então, kits de casa. Plot 1, plot 2 e plot 3, galera. Vamos passar para o lado de lá e colocar eles. E aí eu queria colocar essas casas próximas da minha própria casa aqui. Eu não queria espalhar, galera, muito, não. Porque aí fica mais fácil da gente conhecer a galera. Por que os caras já vêm com um casarão, velho? Parece que tem uma área da casa ali, uma área em volta que isso vai crescendo. Ah, ei! Mas agora saem plena chuva de meteoros. Fizemos a primeira casa aqui, que na verdade foi a 3, mas ela serve para uma. Meu telefone está tocando. Olá, é você, Agazo? Sim, sim, é o Tonuki. Ah, que prazer falar com você, cara. Quando você colocar os três lugares e os itens requeridos, vem conversar comigo. Beleza, a primeira casa está aqui. Vamos fazer esses caras tudo vizinho, porque não sei. Uá, casa número 1, bem do lado da casa número 3. Delícia! Muito bem, pessoal. Colocamos, então, as três casas que a gente tinha colocado. O telefone está tocando de novo, cara. Para de me ligar, Tonuki. Ah, que legal! Olha só, finalmente o Tonuki tem uma notícia boa. A gente vai precisar pegar umas paradas de flores. E as flores estão lá, pra lá do abismo, galera. E aí, pra gente poder ter acesso a essa parte da ilha, a gente precisa de uma escada. E ele vai ensinar pra gente como fazer essa escada. Olha lá, aprendemos a fazer uma escada. Mas isso fica para a próxima gameplay. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. E se você tivesse um desejo pra fazer na Estela Cadente, qual seria o seu desejo? Comenta aí embaixo. Continua vendo os vídeos de Animal Crossing e os outros do canal aqui. A gente se vê, valeu e tchau!